Não são aqueles produtos que você usa no Rio de Janeiro, mas já dá pra começar, né? É, Dinho, se você encontrar aquele Valdomiro, fala pra ele passar lá em casa, que a pessoa tem uma conversa com ele. Sim, senhora. O jeito que eu falo com você, ela não tá sabendo porque é que as duas lá se pegaram, Dinho. Boa, eu sou doido, eu sou doidinho com essa viúva. Não é pela filhada dela, não? Pelo amor de Deus, boa, não dá nem pra comparar aquelas garotas com uma viúva linda dessas, né? Ah, mas não dá mesmo não, porque essa é uma mulher direita. Essa é uma mulher em termos de santidade e virgindade, só perto da Nossa Senhora Aparecida. Essa é uma mulher graduada. Ô, boa, eu tô na colada de ti, mas o que eu queria mesmo era chegar perto dessa viúva, viu? Ah, meu Deus. Isso não vai prestar. Não, Maria Elis, Maria Elis ficou louca. Ela é doida pra ter um vestido, sabe aquelas coisas, Maria Elis, né? Cheia de babadinho, de lacinho, de não sei o quê? Falei pra ela, tá aqui, a madrinha te dá dinheiro, vai lá e compra o vestido. Sabe o que ela fez? Comprou um chapéu novo pra esse tal de Valdomiro. Tenha dor. Daqui a pouco vai ter fila de pião lá na porta de casa. Ai, como é boba. Vambora, vamos? Oi! Tô aqui, filho! Tô aqui, filho! O que? Vai casar com quem, Tião? Eu vou casar com a Jo. Ah, aquela que você tava de agarramento aí, as vistas de todo mundo? É, ela mesmo. Então, eu queria que a senhora ajeitasse o meu quartinho pra gente. Você vai trazer ela pra morar aqui, Tião? Ah, mas onde é que eu vou morar? Casar? De aliança e tudo, Dainha? Ai, meu Deus, como eu sempre quis isso. Sabe, entrar numa igreja vestida de noiva. Eu sempre tive essa ilusão, Dainha. Eu tenho esse jeito, assim, que é fácil que aconteça, mas é que no meu interior, eu sou muito romântica mesmo. Você sabe disso, né? Mas outro dia mesmo, Tião, não queria mais nada com você. Despertou! Você não sabe como é que homem é, Dainha? Basta perder que vê a mulher que tava do lado e volta. Pois é, despertou. E você sabe que aquela uma que largou ele tá aí de volta em boiadeiros? Não, me conta. Pois é, tá aí. E com quem ele vai casar? Comigo. E aí, Dainha, apaixonou? Oh, meu Deus, eu já sei até como é que vai ser o meu vestido de noiva. Vermelho! Casamento não é brincadeira, não, Tião. Não é uma coisa pra se fazer assim, sem pensar. Nem decidir assim, de repente. Eu já pensei, vô. Você nem sabe o que quer pensar. Você não pensa. Você faz. Tião, eu já te falei, meu filho. Você tem primeiro que domar esse touro brabo que tem dentro de você. É ele que te derruba mais depressa e mais feio do que os touros que você enfrenta na arena. É isso mesmo, seu Zengino. E outra coisa. Moça pra casar, eu já te avisei também. Tem que ser uma moça escolhida, de procedência. Ô, vô, vô. Ainda mais agora que você tá pegando fama nos rodeios. É isso mesmo, filho. Tá cheio de mulher aproveitadora por aí. Que ouve falar em peão afamado e o olho cresce. Ô, mãe. A Ju não é nenhuma desocupada, não. Ela faz narração de rodeio. Narração de rodeio. Mulher. Meu Deus do céu, Tião. Quem é essa criatura? Você sabe o que é da vida dela, Tião? Não, mãe. Não sei e não quero saber. Porque a vida que passou não me interessa. O que interessa é daqui pra frente. Mas devia interessar. Porque ela não vai nascer de novo no dia que casar com você. Todos os defeitos que ela tem vão junto com ela. Os erros que ela costuma fazer vão com ela também. Ah, filho. Você tá gostando mesmo dessa moça? Ô, mãe. Se não tivesse gostando, não ia estar casando, né? Meu Deus do céu. Olha, vocês nem falaram com a Ju. Já estão aí destratando a moça. Depois eu que sou precipitado, né? Então eu posso ou não posso morar no meu quarto? Bom, mesmo eu não aprovando, como eu não aprovo, essa casa é sua, Tião. E quando é que vocês estão pensando em casar? Agora, já. Como eu nem esperava essa história de papel correr. Mas ela quer casar na igreja? Bom, vou embora que eu tenha uma doma pra fazer. Ai, meu Deus, seu Zergino. Meu Deus do céu. Eu tenho pra mim que o Tião ficou transtornado desde que a gente perdeu o terreno. Esse menino tá completamente perturbado desde que o Laerte começou a levantar a cerca. Que ele deu pra ver coisa, pra ouvir voz. E agora essa história de casar, seu Zergino. Meu Deus do céu. A gente tem que empatar isso. Ou pelo menos, jogar mais lá pra frente. Do gente que é cabeça dura esse menino, se botar ele e uma mula, disputando a teimosia, ele ganha da mula. Eu não sei, eu não sei quem é que ele puxou, viu? Tu sabe não, seu Zergino? Pois eu sei. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Que loucura por uma mulher. E depois... E depois... E depois... E aí